Fala galera, tudo bem? Bem, hoje eu vou trazer um caso que foi bastante interessante pra gente, um caso de um pseudoneurisma, de um paciente que diagnosticamos com o duplex scan e fizemos também o tratamento com o duplex scan. Veja, primeiro eu vou só delimitar o que foi que aconteceu nesse caso, o que é o pseudoneurisma, pra que a gente entenda bem o passo a passo. Veja só, o pseudoneurisma é, na verdade, uma lesão que ocorre na artéria, pode ser por trauma, qualquer tipo de trauma, como nesse caso aqui a gente consegue visualizar, uma punção na artéria, essa punção na artéria evoluindo, então, com uma pequena lesão e extravasamento de sangue. Quando a gente tem a lesão e o extravasamento de sangue, e o sangue é contido pelo tecido adjacente, nós temos a formação de um pseudoneurisma. Esse pseudoneurisma pode aumentar, inclusive romper, exteriorizando o sangramento. Então, é uma situação grave que a gente necessita o tratamento o mais precoce possível. Aqui, pra gente entender, é interessante a gente visualizar o colo do pseudoneurisma, né, se ele é um colo largo ou se ele é um colo estreito, se é um colo que é curto em relação ao pseudoneurisma, ou se é um colo que é longo, que a gente vai conseguir estipular a melhor estratégia aí pro tratamento. No caso de colos que a gente não tem, colos que são largos e curtos, a maioria das vezes a melhor intervenção é a intervenção cirúrgica, ou seja, a cirúrgica aberta, que a gente faz a incisão e faz o reparo aí da artéria, ou ainda a endovascular, a depender do local da punção se permitir o posicionamento de um estente revestido, por exemplo. Agora, o colo, quando ele é estreito e longo, nos dá algumas alternativas de tratamento, como, por exemplo, a injeção de trombina, que é um procedimento menos invasivo e tem um excelente resultado, ou ainda a compressão com a ultrassonografia. Veja só esse caso aqui da gente. Esse caso foi um pseudoneurisma num tratamento endovascular de uma outra equipe da radiointervenção, e ela evoluiu com esse pseudoneurisma. Então, após uma punção arterial na artéria femoral, evoluiu com essa região. Então, nós tínhamos aqui um pseudoneurisma de colo estreito e longo, o que permitiu a gente tratar de uma forma não invasiva. Era na femoral comum, então em um local ruim para o posicionamento de um estente revestido, e nessa situação, muito ruim para a abordagem cirúrgica. Então, a nossa opção, por conta do sofrimento que já tinha, inclusive, no local, e o tempo de evolução, optamos, então, pelo tratamento com a compressão guiada com o ultrasson. Aqui a gente vê novamente o colo, era uma opção à injeção de trombina. A gente terminou não injetando a trombina, por ser um pseudoneurisma além de grande, a quantidade maior de trombina. A própria função, para a gente não ter um risco maior aí de infecção. Então, o que é que nós fizemos nesse caso daí? Eu utilizei um ultrasson, identifiquei o colo ao ultrasson, e fiz a compressão deste colo com o ultrasson. Então, o colo foi comprimido. Ao fazer essa compressão, eu fechei o fluxo no colo e aguardei o aneurisma, o pseudoneurisma trombosar. E aí, com o tempo, aguardando 30, 40 minutos, com o paciente sob sedação, dentro da sala de hemodinâmica, caso houvesse qualquer necessidade de intervenção cirúrgica aberta ou endovascular, estávamos preparados, obviamente, mas ele foi tratado exclusivamente com o ultrasson. Então, aqui a imagem prévia ao tratamento, colo longo, poderia ter injetado trombina, por não injetar. E aqui, o pós-imediato ao tratamento com a visualização da artéria pérvia, a ausência do colo e o pseudoneurisma completamente coagulado. Tempos após, algum tempo depois, nós fizemos a exteriorização desse hematoma, porque ela teve uma pequena lesão de pele. Então, optamos por retirar completamente esse hematoma. Bem, pessoal, foi o caso. Espero que tenham gostado. Um abraço.